Olá, esta é a aula número 2 para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Essa aula faz parte do curso de expansão, que são as aulas que... parte da carga que tem que ser feita online das aulas de matemática. Dando sequência, nós vamos corrigir as questões da AAP, Avaliação da Aprendizagem e Processo, do primeiro bimestre, começando pela questão 7. A questão 7 diz o seguinte, a habilidade que está sendo avaliada, EM é ensino médio, 1 a terceiro ano, que fica ao 13, a Mática é a Matemática, a Competência 3 e a Habilidade 14. E o que diz esta habilidade aí? Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas determinadas por razão ou pelo produto, entre outras, velocidade e tal, esse tipo de coisa. Então, relação entre grandezas, lembrando que razão basta a gente dividir para achar os valores. E, como a gente viu na aula anterior, a gente resolve pelo método da regra de 3. Bom, questão 7 diz o seguinte, Em uma prova de uma gincana de matemática, Cecília informou aos colegas de outras equipes que iniciará a leitura de um livro que possui, num total de 540 páginas. A razão de 144 dividido por 36 páginas, né? Bom, beleza, aí a razão está aí, né? Vencerá a prova a equipe que acertar primeiro a quantidade de dias que Cecília levará para ler todo o livro. Qual deve ser a resposta da equipe vencedora? Bom, daria para fazer por regra de 3, mas como usou uns números bem grandes, eu acho que ficaria bem difícil fazer o cálculo. Eu acho que o legal aqui é fazer o seguinte, 144 páginas em 36 dias, né? Então, basta a gente pegar os 144 e dividir por 36, certo? Para achar quantas páginas ela lê por dia, tá? Então, eu vou fazer aqui. Qual vai ser o valor aqui? Vai ser 36 vezes que número? Fazer o 30, né? 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120, né? Então, provavelmente vai ser 4 vezes. Vamos ver aqui, ó. Então, 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 3 dá 12, com 2 que subiu, 144. Significa que, por dia, né? Ela lê 4 páginas, tá? Como quer saber o número total de dias que ela vai gastar para ler 540 páginas, então, basta fazer o quê, ó? 540 dividir por 4, né? Fica um pouquinho mais fácil aqui. A gente... Eu vou juntar os dois aqui. Então, vou fazer... Não, melhor não. Vou fazer um aqui primeiro, né? 1 vezes 4 dá 4, para 5 sobra 1. 4 vezes 3, que dá 12, para 14 sobra 2. E 4 vezes 5 dá 20, que dá exatamente o número de dias, né? Então, ela vai gastar 135 dias, certo? Bom, próxima questão, né? A habilidade do ensino fundamental, né? Sexto ano de matemática, habilidade 10. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam adição ou subtração com números irracionais, com números racionais, perdão, positivos na forma de representação fracionária, o que nós sabemos sobre frações, né? Então, é uma questão envolvendo frações. Bom, Henrique percorre 4,2 quilômetros em cada uma de suas caminhadas, as quais são realizadas 4, né? 4 vezes por semana, tá? Então, ele anda isso aí 4 vezes por semana. Porém, devido às condições climáticas, ele percorreu na última 1 terço, tá vendo? Então, 1 terço, a menos que o total percorrido em semanas normais. Quantos quilômetros e caminhada Henrique percorreu nesta última semana? Ou seja, juntando todo o trajeto, né? Primeiro, vamos calcular o total. O total é 4,2 quilômetros por vez, né? Que ele faz em 4 caminhadas na semana. Então, vai ser vezes 4 aqui para a gente achar o total. Aqui vai dar 8, 4 vezes 4 dá 16, então fica 16,8, certo? Então, o que ele faria na semana é isso aqui. Como na última semana ele vai calcular 1 terço a menos, então, o que é 1 terço de alguma coisa? Eu pegar, dividir essa coisa em 3 e uma parte, não é? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse 16,8 e dividir por 3 para calcular 1 terço desse valor, certo? Então, eu vou pegar aqui o 16, então vai ficar 3 vezes 4, né? Então, 3 vezes 4, não, 3 vezes 5, não é isso? 3 vezes 5, vai sobrar 1 para 16. Vou colocar o 8 aqui, depois a gente pensa na vírgula. E agora sim, é 5 vezes... 3 vezes 6, que é igual a 18. Ou seja, 1 terço do total dá 5,6 quilômetros. Cuidado que tem aqui, né? Mas o que aconteceu? É 1 terço a menos do total, tá? Ou seja, nós vamos pegar esse 16,8 menos 5,6, certo? Que aí eu vou subtrair aqui e vou encontrar o valor. Então, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1 e aqui também 1, né? Então, o total é 11,2 quilômetros que ele percorrerá, tá bom? Próximo, próximo exercício do ensino médio também, né? Então, a mesma habilidade que a gente viu na questão 7 vai ser feita agora. Caiu bastante sobre isso aí, tá? Então, resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, tá? Vamos lá, vamos ver o exercício, depois a gente tenta ver aqui as considerações, certo? Bom, em uma fábrica produtora de doce de leite eram utilizados 6 tachos, né? Tacho, tipo uma panela gigante, um tapastel, alguma coisa assim, né? Na linha de produção. Para aumentar a produção, foram comprados mais 4 tachos iguais, né? Aos 6 que já haviam nesta fábrica. E todos foram utilizados juntos nessa produção. Com o aumento no número de tachos, passaram a ser produzidos 5.076 litros de leite por dia, né? Aqui no caso, eu acho que é doce de leite, né? Mas tudo bem, vamos embora. Por dia, na produção de doce de leite, beleza. Sendo que em cada tacho era colocado a mesma, sempre a mesma quantidade de leite, tá? Então, aqui está a produção do leite, agora está certo. Aí, usava isso para produzir o doce de leite. Quantos litros de leite, a pergunta é sobre quantos litros de leite, eram utilizados diariamente na fábrica, né? Nessa fábrica aí para a produção do doce de leite. Bom, então, é o seguinte, eram 6, passaram a ser 10, 10 tachos, tá? Então, aumentou 4, né? Passaram a ser 10 tachos. E falou no texto que eram utilizados 5.000, certo? E 5.760 litros de leite, tá? E ele quer saber quanto que produziu um tacho. Bom, daria para fazer por regra de 3, mas eu optei fazer, se 10 tachos é isso aqui, basta pegar o total, né? E dividir por 10, né? É bem tranquilo de fazer, né? Então, ficaria esse valor, dividido por 10, vai dar o preço, a produção, né? Ou a quantidade aí de litros feitos aí por um tacho. É isso? Bom, então vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Simplificar um zero aqui, e aí já fica bem mais fácil da gente fazer aqui, né? Então, dividindo aqui por 10, então eu vou encontrar 576, o valor aqui, né? Que seria a produção de um tacho, certo? Como ele quer que a gente calcule a produção diária que tinha anteriormente, né? Após, antes do aumento, tá? Então, eu fiz aqui para calcular para um tacho. Como ele quer antes do aumento, era um 6, não é isso? Então, basta fazer o seguinte. Basta pegar o 576 e multiplicar por 6. Aí a gente tem a produção aí, tá bom? Eu optei fazer assim, vocês poderiam fazer por regra de 3 também, mas dá para... Da mesma forma, né? É só eu colocar 6 aqui. Bom, 6 vezes 6 é igual a 36, tá? Vai 3, né? 6 vezes 4 dá 42. Com o número que subiu aqui, ficaria 45. Então, fica 5, vai 4. E 6 vezes 5 dá 30, mais 4 dá 34, tá? Então, a gente tem aqui, né? O total de produção de 3.000, né? 3.456 tachos, né? Então, dividir por 10 para dar a produção de 1, como pediu para fazer a produção antes, para 6 tachos. Então, eu usei essa relação que eu achei mais fácil. Calcular para 1, que tudo é igual, né? E aí, dá 576 litros por cada tacho. Multipliquei por 6, porque pediu para calcular para 6, tá bom? Próximo exercício é o exercício número 10, tá? Uma habilidade do sexto ano também. Solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meios de estratégias pessoais, com compreensão dos processos deles envolvidos com ou sem o uso da calculadora, tá? Então, aqui, basicamente, é operações básicas, né? Envolvendo os números naturais, tá? Bom, é o seguinte, o exercício 10. Em um ano eleitoral, a produção de uma cidade precisará votar para eleger um prefeito, com 4 candidatos. A primeira pesquisa de intenção de voto desta população foi feita com alguns eleitores e os resultados estão apresentados na tabela abaixo. A tabela é essa daqui, né? O candidato 1 tem 990 eleitores, o candidato 2 tem 1.137 eleitores, o candidato 3 tem 1.285 eleitores, o candidato 4 tem 587 eleitores, brancos ou nulos, 256 indecisos, ou seja, não decidiram o voto, 745, certo? Nesta pesquisa, quantos eleitores declararam estar indecisos ou vão votar em branco e nulo? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele quer saber esses dois valores aqui, quanto que representa de eleitores, certo? Como que a gente vai fazer isso? É 256, vou seguir a ordem da tabela, não do enunciado, né? 256 e 745 eleitores, para dar o total, né? Só basta a gente fazer uma soma simples aqui, tá? Bom, então fazendo 6 mais 5 dá 11, vai 1. Aqui vai dar 9 com 1 que subiu, vai dar 10, né? Vai 1 e aqui vai dar 10 também. Ou seja, são 1.001 eleitores pelo enunciado aí, tá? Próximo exercício, também uma habilidade aí de proporcionalidade, né? Que a gente chama, por determinado, por razão. Também nós estudamos no primeiro bimestre, que é a ideia das razões entre grandezas, tá? Bom, o exercício 11 diz o seguinte, ele é um pouquinho difícil, mas vamos lá. Para um trabalho de artes, Karina e duas amigas, então aqui no caso são 3 pessoas, tá? Formam uma equipe e precisam recortar 50 cadeados de papelão iguais para fazer uma produção de uma famosa ponte francesa. Em 90 minutos, né? Em 90 minutos, certo? Todas as amigas, todas as amigas, né? Todas trabalhando no mesmo ritmo, recortaram 25 cadeados, né? 25 desses cadeados. Para concluir o trabalho, dentro do prazo, mais duas colegas, né? Então serão 5, irão se juntar à equipe, trabalhando igualmente no mesmo ritmo. Ou seja, 25 cadeados, né? Para terminar de recortar esses cadeados, quanto tempo em minutos, tá? Quanto tempo em minutos a equipe de Karina, ou seja, com o reforço das colegas, né? Levará para recortar o restante dos cadeados. Bom, então vamos pensar primeiro. Então a gente tem a relação lá de 3 meninas, quantos cadeados elas faziam, né? Só para a gente pensar aqui, para facilitar um pouco. Cada um corta 25, então elas cortariam 75, né? 75 cadeados. Agora serão 5, tá? 5 amigas. Então a gente vai ter uma produção nesse mesmo ritmo, né? De 100 e 25, né? Que é esta relação, tá? Agora nós vamos montar aqui a relação de proporcionalidade, com um detalhe bastante importante. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, por aqui, amigas, né? Amigas, não. Melhor fazer o seguinte, cadeados, né? Cadeados, tá? E o tempo, né? Que é a relação que ele quer. Cadeados e o tempo que cada uma leva, né? Então a gente tem a seguinte relação. 3 amigas constroem 75 cadeados e gastam 90 minutos, certo? Como a gente aumentou ali o número de amigas, também vai aumentar a produção desses cadeados. Então vai ser 125 cadeados em um tempo X. Muita atenção aqui nesse exercício, por quê? Regra de 3 aqui e tal. Mas o que acontece? Como aumentou o número de amigas, consequentemente o tempo vai diminuir, né? Porque elas vão fazer a produção do cadeado mais rápido, né? Então essa é a relação de proporcionalidade que a gente fala que é inversa. Como que a gente faz? A gente só inverte uma das cores. Então vai ficar 75 sobre 125, certo? Vai ser igual a X sobre 90, né? Foi o que nós fizemos ao decorrer de algumas aulas aí de matemática, certo? Bom, aí agora é só continha básica, né? Então vou fazer aqui, vou fazer 125 vezes X, vai ficar 125X, vai ser igual a 75 vezes 90. Vou fazer aqui, 75 vezes 90, vai dar quanto aqui? Aqui vai ficar zero. 9 vezes 5 dá 45, vai 4, né? 9 vezes 6 dá... 9 vezes 7 dá 63, com 4 que subiu, 67, certo? Aí agora nós vamos fazer 125X é igual a 6.750. Bom, o que nós vamos ter que fazer para calcular o valor do X? Basta dividir, né? Então multiplicando, passa dividindo, vai ficar 6.750 dividido por 125. Bom, então fazendo esta divisão, nós vamos encontrar o valor aqui, né? Então vai ser 125 vezes que número que dá o valor ali que a gente precisa encontrar, né? Que é o... Aqui eu vou ter que juntar três números aqui, né? Então vai ficar 675, certo? Bom, quantas vezes aí, tá? O mais próximo que a gente vai conseguir, vamos pensar aqui no 100, tá? Que fica mais fácil da gente fazer. 5 vezes está próximo, 5 ou 6, né? Como não tem 6 ali, vou usar o 5, tá? Então vai ser 125 vezes 5, certo? Quanto que vai dar aqui? 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2 que subiu, fica 12. Vai 1, vai 1, 5 vezes 1 dá 5, né? Com 1 que subiu, 6. Então vai ficar... Aqui vai ficar 5, certo? E aí 675 menos o 25, sobra quanto aqui? Sobra 50, não é isso? Então vai ficar 50, tá? E aí baixo é o 0, vai ficar 500, tá? Vou fazer aqui no cantinho aqui. Ah, vou até subtrair, ó. Então eu vou subtrair aqui, que eu aproveito o cálculo de cima. Subtraindo uma vez, ou seja, é 5, vou subtrair uma vez, vai ficar 4, não é isso? Então vai ficar 0, aqui 0 e aqui 5. Ou seja, aqui vai ser 4 e aqui vai sobrar 0. Então, seria 54 minutos. Obviamente elas vão gastar menos tempo, que aumentou o número de pessoas, tá? Bom, o último exercício aí da aula de hoje, também o exercício envolvendo a mesma habilidade, né? Razão e proporção, dependendo da ideia eu faço pela divisão ou pela multiplicação, tá? Bom, vamos ler o exercício, depois a gente pensa como resolver. O exercício 12, o último da aula de hoje. Joana fez uma viagem de carro, a razão entre o seu deslocamento em quilômetros e o tempo em horas foi de 588 sobre 6. O que significa isso, né? Que ela anda 588 quilômetros em 6 horas, tá? Quando ela completou duas horas de viagem, ela fez a primeira parada. De acordo com a razão apresentada, quantos quilômetros Joana havia percorrido quando fez essa parada. Beleza, então nós temos aqui a quilometragem, né? Vou pôr aqui os quilômetros e a hora, certo? Qual é a razão? A razão é 588 são igual a 6 horas, certo? E aí nós temos o quê? Nós temos que calcular para x quilômetros quanto que ela vai andar em 2 horas, certo? Bom, regra de 3 aqui é a normal mesmo, né? Que diminuiu a quilometragem, consequentemente o tempo também, né? Então, vou começar aqui por 6 vezes x vai ficar 6x, vai ser igual a 588 vezes 2, tá? Vamos fazer aqui, ó, 588 vezes 2, vamos ver quanto que vai dar isto aqui. Então, aqui vai dar 16, vai 1, dá 16 com que subiu 17, vai 1, então aqui vai ficar 11. Ou seja, 6x é igual a 1.176. Está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 1.176 dividido por 6, né? Então, vou dividir aqui, vamos ver quanto que vai dar a divisão e já vai ser o tempo aí de 2 horas. Bom, então aqui vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o 11, então aqui vai ser 1, sobra 5. Então, aqui vai ser 7, olhando lá nas alternativas é 6, não é? Ou 9, né? Então, aí 9 vezes 6 dá 54, para 57 falta 3, baixa aqui o próximo número. Então, aqui vai ser 6, 6 vezes 6 dá 36, para 36 sobra 0. Alternativa correta, C. Deu muito C, né, nessa sequência aqui, né? Então, é isso para a aula de hoje, aula 2, tá? Faça os exercícios, faça as anotações, as correções aí. E aí, a gente vai dando sequência nas aulas de expansão, tá bom? Eu dividi a correção desta prova em 4, 4 etapas. Esta é a segunda, então chegamos na metade, tá bom? Um abraço a todos, até!